Senhor Presidente, é com enorme felicidade que assumo hoje a liderança do PT no Senado, agradecendo primeiro a confiança dos meus pares, senadores do PT, e muito preocupado com a situação política do país, porque de fato nós estamos assumindo uma situação de impasse violentíssimo. Estamos à espera, na expectativa da decisão do TSE. Eu fico vendo aqui, senador Jorge Viana, alguns senadores da base governista dizendo Puxa, a expectativa é de vencermos no TSE. E eu já falei para alguns aqui de que adianta essa vitória, o governo acabou. O governo acabou. A gente sabe, senador Jorge Viana, o que vai acontecer nos próximos dias. Vai vir aí uma denúncia do procurador-geral contra o presidente Michel Temer. Eu, inclusive, naquele processo do impeachment, dizia o seguinte Olha, se o Temer assumir, ele não vai ser investigado, porque o Presidente da República, pela Constituição, não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato. Na minha cabeça, eu não conseguiria imaginar, senador Dário, que o Presidente da República, como o Presidente da República, cometesse um crime no próprio Palácio Jaburu, e passou a ser investigado por fatos que aconteceram no seu mandato. E ele vai ser denunciado. E olha o impasse que a gente vai viver. Ele sendo denunciado no Supremo Tribunal Federal, vai ter que haver autorização da Câmara dos Deputados. O país que está parado vai ficar à espera dessa votação. Uma votação em que ele tem que ter um terço dos votos. São necessários dois terços para que exista autorização para ver o processo contra o Presidente da República. É fácil imaginar o que vai acontecer. O governo consumindo suas energias, recursos públicos, cargos públicos, para conseguir ali atingir a marca de 170 e poucos votos, 200 votos, porque é votação aberta. Na hora vai ter muito deputado fugindo. Essa base que eles dizem que tem, eu quero ver na votação. Agora o que eles vão fazer? Mais do que estão fazendo. Distribuição de cargos, perdões como esse do Furo Rural, anistia de 10 bilhões para os latifundiários, porque a bancada ruralista está pedindo, está exigindo. Um mega refis de 23 bilhões para as grandes empresas, para o sistema financeiro. Então, olha, senador Jorge Vila, no impasse que a gente está metido. Eu, quando olho isso, fico vendo a irresponsabilidade desse processo todo desde o início. Como é que nós embarcamos numa coisa dessa? Aquele processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff? Pedaladas fiscais. Olha só que absurdo o Brasil nessa situação. Armando Monteiro, senador que foi ministro da presidenta Dilma. A gente vê essa situação que o país está vivendo, o tamanho das denúncias e a presidenta Dilma afastada por pedaladas fiscais para colocar esse governo que nós sabíamos, todo mundo sabia.